I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje Trai pra vocês um vídeo aqui muito da hora em que eu vou mostrar pra vocês o visual de aliens alternativos do Ben 10 que foram revelados Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, parece que o Derek White nessa quarentena tem um passatempo aí de revelar visual de personagens que não foram revelados nas suas séries Que ele participou aí, e entre elas temos aqui Ben 10 do universo, que após 6 anos ele revelou visual de aliens que a gente nunca tinha visto Então começando aqui com os gosmas, porque vocês lembram que nesse vídeo aqui eu falo que cada gosma alternativo tem um sabor diferente Porque o gosma pode ser assim, comestível, então cada gosma de um bem alternativo tem seu sabor diferente No caso aí temos aí o gosma do albido, que ele já apareceu na série, no episódio O Roubo Supremo E ele tem sabor aí de framboesa Também temos o gosma do Ben Prime, que todo mundo conhece, ele tem sabor limão O gosma aí do Ben Negativo tem sabor de pimenta preta, eu disse que era pimenta cinza, mas é quase a mesma coisa É uma cor bem parecida, então isso não vai influenciar muito, não é muito relevante Então temos aí o gosma do Ben 23, que é o Lamacento, ele tem sabor de blueberry Temos aí um gosma bem interessante, que é o gosma da Gwen 10, isso mesmo Mesmo ela sendo aí uma Gwen iniciante, como o Omnitrix protótipo ainda, que ela acabou de ganhar Ela tem os 10 aliens originais, ela tem sim um gosma entre os seus 10 iniciais É interessante se pensar que os iniciais dela não são os mesmos do Ben Prime E isso não é de surpreender não, já que ela começou aí com bala de canhão e cipó selvagem Então o gosma seria mais um alien aí pra diferenciar os 10 originais da Gwen 10 do Ben Prime No caso, o gosma dela aí seria Tutti Frutti Também temos o gosma do Ben Irado, que é laranja E o curioso de ver nesse gosma é que ele também tem um visual aí meio Mad Max, por causa do ovni dele que tem uns espinhos E todos os aliens do Ben Irado tem esse visual meio Mad Max, com espinho e tal E com o gosma não foi diferente, né? Sendo que a gente pode pensar aí que o ovni do gosma, ele pode cortar Então com os espinhos ele fica muito mais cortante, com um poder muito mais destrutivo Também temos aí o gosma do Ben Zarro, que ele seria aí sabor uva Bom, mas além aí dos gosmas, também temos aí alguns aliens revelados do Ben 23 Temos aí o Relojão, que é o contratempo do Ben 23 Ele foi mencionado em O Mundo Irado, Irado, Irado do Ben Parte 1 O Ben 23 ia se transformar dele, mas infelizmente não transformou Mas temos aí o visual dele divulgado, que ele tem um visual aí igual do Ben de 11 anos Porque todos os aliens do Ben 23 que tem um visual do Ben de 11 anos pelo Ben Prime Os aliens do Ben 23 tem o mesmo visual, né? A não ser que sejam aliens que o Ben só teve a partir de Alien Force Que não tem um visual infantil e tal, né? Não tem um visual kid Então o do Ben 23 vai ter o mesmo visual, né? De 16 anos mesmo No caso, o Relojão Muda, né? Que é só a coloração mesmo, né? Dele pro contratempo do Ben de 11 anos, né? Porque todos os aliens assim que são meio amarelados Com cor forte, assim, dourado, marrom Eles são azulados pro Ben 23 E a gente percebe aí que o Omnitrix do Ben 23 Tem a mesma configuração do protótipo do Ben Prime, né? No caso, da roupa pros aliens, né? Mesmo que os aliens não precisam de roupa Alguns tem, no caso aí, o Relojão E falando em roupa Temos aí também o RAT do Ben 23 Que é o Tiger Rising Um nome bem da hora aí, né? Que, pra variar, né? Que os nomes dos usagens do Ben 23 são ruins Talvez o Ben 23 tenha aprendido aí com o Ben Prime A dar nomes legais Ou lá pros americanos Esse nome também é ruim pra eles Mas soa bem pra nós No caso, o Tiger Rising, né? Ele tem aí roupa, né? Porque como o Omnitrix do Ben 23 Tem a configuração de dar roupas Nesse bug aí do Omnitrix Não dar roupa pros aliens Foi só a parte de Alien Force Ultimate Alien Foi consertado em Omniverse, né? Esse RAT do Ben 23 Teria a roupa, sim E seria interessante a gente pensar Que se o Ben Prime de 11 anos Tivesse um RAT Ele teria, sim, a roupa, né? Seria uma roupa parecida com aquela Que ele teve em Ben 10 Omniverse Em O Segredo dos Santos Vamos agora para os aliens do Ben Zarro Engraçado é que o Derek White Ele revelou que todos os aliens do Ben Zarro Têm o nome do alien E o sufixo Zarro No final, ou seja Frankenstrike Seria aí Frankenstrike Zarro Ou Franken Zarro E o Snareho Seria Snareho Zarro Ou Snare Zarro Mas enfim, vamos aí Para os aliens que foram divulgados Insecto Zarro Ele seria aí Bem parecido com o Insectoid Prime A diferença só seria A coloração dele mesmo E também que o Derek revelou Que ele teria um gosmo Um pouco diferente Mais nada que o vírus zumbi Tenha modificado nesse Insectoid Mas temos aí o Blox Zarro Que ele... A coloração dele aí é bem diferenciada A coloração ficou bem legal na minha opinião E a gente dá para ver que tem alguns blocos dele faltando Então seria curioso de pensar Como seriam seus poderes Tipo, quando ele fosse construir uma ponte Seria uma ponte completa É interessante de se pensar E temos aí também um muito da hora Que é o Gigante Zarro E ele é baseado naqueles Tocustas mutantes Só muda a cor mesmo E é interessante de se pensar Que tipo, onde era para ser vermelho No Tocusta No Gigante Zarro é rosto Da mesma forma que Onde era para ser vermelho No Gigante Irado É laranja Então porque aqui no Ben Prime É vermelho mesmo Não é verde No lugar de ser vermelho Não sei E por último Mas não menos importante Temos aí o Ultra T Zarro Que, cara Esse foi o que mais me surpreendeu Porque ele Graças aí ao vírus Ao vírus zumbi Ele deixou o Ultra T Com a aparência aí do Malware Ou seja Uma aparência incompleta E imperfeita Ou seja Seria meio bugado pensar nisso Porque o Omnitrix Dá a perfeição aos aliens E por causa do vírus zumbi Ele acabou tendo a imperfeição Então seria uma perfeição perfeita Eu acho que eu buguei nessa fala Mas enfim Ele poderia ter aí Os mesmos poderes do Malware Será que o Malware Ele funciona diferente Dos outros Mecham Morros Ele não atualiza as máquinas As máquinas que o atualizam E será que ele conseguiria ter Aquelas mesmas formas Que o Malware conseguiu na série Nessa aqui Com o visual aí do Ben Zarro É interessante de se pensar Mas Esse foi o vídeo galera Espero aí se vocês tenham gostado E O Derek White Ele tá muito louco Ele tá revelando muito visual Mesmo que não foi divulgado E como fã de Benes Meu trabalho aqui É mostrar pra vocês Esses visuais divulgados Então vai ter mais vídeos Sobre Sobre visuais divulgados aí De personagens que não apareceram E É isso galera Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho Falou e tchau 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 Tchau